Olha, o nascimento de uma criança é um fato que, para mim, é uma das coisas que mais provam a existência de Deus. Porque, vejam vocês, uma criança que é desenvolvida na barriga de uma mulher e que ela tem uma vida normal, ela trabalha, ela dorme, ela dança. Ela nada, uma vida normal com um ser dentro dela. Quando essa criança nasce, a gente não consegue colocar no útero de novo. Então, a presença de Deus, para mim, é revelada no nascimento. Uma das coisas que revela para mim Deus é o nascimento de uma criança. E, como eu sou muito religiosa, eu acredito em Deus, eu acho o seguinte, se o nascimento é uma coisa natural de Deus, a morte também é uma coisa natural. E isso que me conforta diante das muitas perdas que eu tenho tido. Então, o nascimento de uma criança é uma luz mesmo. Fala dar a luz, é isso aí, mostrar esse mundo para essa criança. Agora, nasceu a criança, todo mundo fica muito feliz, muito feliz. E a mãe, também muito feliz. Mas ela está querendo um pouquinho mais ficar tranquila do que... Tenho certeza que ela prefere ficar tranquila do que ficar recebendo visita. Então, nos primeiros dias, evitem fazer visitas para uma senhora que acabou de dar a luz. É lógico que as pessoas mais próximas até ajudam, e ela precisa dessas pessoas. Mas visita social, evitem. Então, agora, ela foi para casa, ela vai para casa. É uma vida nova. É mais um ser que movimenta a casa inteira. Movimenta pai, mãe, avô, avó, tia, tio, irmão, irmã. Entendeu? Então, deixa essa família se acomodar. Daí vocês vão fazer a visita. Que tenho certeza que é bem-vinda. Mas deixa essa família se acalmar primeiro. Ficar tudo calmo para depois de fazer. Lógico, todo mundo quer ver a criança. Mas deixa para as pessoas mais próximas. E outra coisa, rápida. Visita rápida. Não é ficar lá e ficar conversando e estar muito boa a prova. Mas esquece que essa mulher tem que descansar, tem que amamentar. Tudo isso. Então, calma. Deixa essa mulher primeiro ficar com uma vida normal. Daí a gente pode visitar. E horário. Depende de horário. Pensem bem. Se vocês chegam à noite e resolvem ficar conversando, conversando. É uma imprudência isso. Pessoas educadas não fazem isso. Então, tomem cuidado. Vejam bem o horário. Tudo isso. Outra coisa. Foto. Querer tirar foto da criança, da mãe. Esquece. Isso é problema da família. Eles vão tirar a foto, as fotos que eles quiserem. Nada de tirar foto. Quero tirar com o neném no colo. Nem isso. Não vai pegar a criança no colo. Não vai. Se a mãe oferece, segura um pouquinho. É diferente. Agora, posso segurar um pouquinho? Dificilmente ela vai falar não. Mas, pode ser e fica desagradável para os dois lados. Então, não se ofereça. Outra coisa. Ficam as lembrancinhas que a mãe vai dar para as pessoas que forem visitar. Se ela pegar e entregar para você, você pega, muito obrigada, você agradece, mas não peça essa lembrancinha. Então, vejam vocês que tem uma série de coisas que a gente fala, nossa, vou visitar fulano. Não teve neném. Espera um pouquinho. Pensa bem a mudança de vida dessa família. E calma. Depois você vai e visita. Tá bom? Falar sempre de coisas alegres. Nada de tristeza, nada de desastre, nada de fulano morreu, fulano está doente. Nada disso. Coisas alegres. Porque é uma festa, esse nascimento. Outra coisa que atrapalha muito. Mulher muito perfumada. Mulher muito perfumada. É uma coisa, tem o digesta. Então, cuidado. Coisa muito suave. E a lembrancinha que vocês vão levar para a criança também é de acordo. Agora, a mãe merece também umas flores. E merece mesmo umas flores. Porque normalmente fala, ah, eu carreguei você nove meses. Não foram nove meses. Não foram nove meses. Foram dois anos. Porque depois que nasce, você vê muita mulher carregando criança. Não é verdade? Hoje, até os pais ajudam. Hoje, até os pais ajudam. Que bom. Que bom que os pais ajudam hoje. E até para eles se aproximarem dessas crianças. Mas é uma festa, mas é a festa para a família. Nós vamos respeitar isso. Tá bom? Então, um beijo para vocês. E até a próxima. Vamos lá.